Os antigos egípcios tentaram vencer o tempo com as búmias. A tentativa do século XXI vai ser o clone. Não, acho que ia ser bom. Se fosse verdade essa coisa de clone, eu ia fazer um monte de clone meu. E eu ia ficar livre pra fazer o que eu gosto. Que coisa linda. Isso é hilário, Lu. Vem aí, vem aí, please, please. Na aparência, sim, mas a gente tinha um modo de ser bem diferente. É um jeito de ficar eterno. Leo! Yala, esteja com vocês. Para de tratar eu e o Joe como se a gente fosse a mesma pessoa. Sim, é só aparência. Oi, velho. O meu pai não tem nada do que isso. Eu já me acordo rindo. Falei que eu ria. Trouxo mesmo, não me dá vergonha ter a mesma cara que você. E assim de gêmeos iguaizinhos, que agora é uma coisa. Muito, muito, muito chalada. Não é brinquedo, não. É mesmo, acho um saco esse gêmeo. Meu corpo de mão. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado.